Salário de Liana na Globo revelado e valor impressiona a todos. Liana, recentemente contratada pela Globo, será a nova apresentadora do programa The Messing Brasil a partir de 2025. Ela anunciou essa novidade em uma entrevista exclusiva ao Fantástico, que aconteceu neste último domingo 30. Além disso, Liana também mencionou seu novo papel no canal GNT. Na entrevista ao Fantástico, ela disse assim com essas palavras, abre aspas. Eu vou fazer dois projetos completamente diferentes. O primeiro é o Saia Justa, que é um programa que esse formato já tem há 20 anos, que fala tanto com a mulher. Depois, a diversão, alegria de um programa familiar, que é o The Master Singer. Que é um projeto também que eu amo de paixão, é auditório, e tem carinho dos meus filhos, que amam esse formato. Então, pegar esse bastão vindo de uma cantora tão querida por todo o Brasil, que é a Ivete, é muito legal. É astral, né? Já que é astral tem muito a ver com o meu DNA, fecha aspas. Agora, de acordo com informações do Observatório da TV, que revelou que o salário fixo de Liana na Globo é de cerca de R$ 340 mil por mês, sem contar na participação com Merchants. Bem menos que ela ganhava no SBT, que era cerca de R$ 900 mil. Agora, de acordo com informações da revista Mail e Mensagem, que revelou que os ganhos de Liana devem ultrapassar a R$ 1 milhão e R$ 200 mil mensais a partir de novembro deste ano, e podendo até dobrar no ano que vem. Isso por conta das publicidades que ela deve fazer nos próximos meses em sua apresentação no GNT. Isso mesmo, na apresentação dela do Saia Justa no GNT. E ainda, o ano que vem ela pode dobrar o valor com a apresentação aos domingos com aquele programa de bonecos fantasiados, que é o The Master Singer. Estima que o patrimônio de Liana gira em torno de R$ 180 milhões, e cerca de R$ 40 milhões estaria em nome de seus filhos. Então, para quem não entendeu, o salário inicial de Liana fixo é de R$ 340 mil, segundo informações do Observatório da TV. E o valor pode ultrapassar a R$ 1 milhão e R$ 200 mil no final do ano, por conta daquelas propagandas que tem na Black Flying. As propagandas que tem no final do ano, perto do Natal, ela pode ganhar esse valor. E você, o que você pensa a respeito do assunto?